Você já leu o romance, a distopia, de 1984, de George Orwell? Caso não tenha lido, eu recomendo fortemente, porque ele explica em parte do que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo. Neste livro, o personagem principal, Winston, trabalha no Departamento de Registros do Ministério da Verdade, que tem como objetivo ficar manipulando o fluxo de informações para as pessoas e, assim, criar um ambiente favorável ao partido totalitário. No seu trabalho específico, ele refaz, remonta matérias, imagens, para deixá-las compatíveis com a atual versão da verdade que o partido quer ver na boca do povo. E nós tivemos um exemplo disso acontecendo agora com o descondenado Lula. Lá na África, contando uma mentira sobre o que aconteceu no Brasil durante o governo da companheira Dilma. Vamos ouvir o que falou o descondenado. O absurdo completo apresentado pelo descondenado. Não sei se você está lembrado, na semana passada, a primeira justiça federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absolvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar o direito político, porque se ela quiser voltar para sempre dentro, eu quero terminar o meu mandato. Eu não vou mudar. Mas é preciso também como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Não sei se você está lembrado. Mente que nem sente. O que seria de Lula, o que seria da esquerda, o que seria do PT sem a mentira sistemática. E veja que é esse pessoal que quer colocar na cadeia quem supostamente mente, quem produz, entre aspas, fake news. Vamos entender o que de fato aconteceu. Aqui a matéria do Estadão, um trecho da matéria explica. Dilma, que hoje está na presidência do Banco do Bricks, teve seu mandato cassado por crime de responsabilidade, justamente pela prática que ficou conhecida como pedaladas fiscais. Ao contrário do que disse Lula, o TRF1 não absolveu a ex-presidente pela prática. A corte arquivou o processo após decidir que Dilma e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega não poderiam responder por improbidade porque já foram punidos por crimes de responsabilidade. Para evitar que fossem sancionados duas vezes por ações similares, o TRF1 decidiu que Dilma e Mantega não precisariam responder pelas pedaladas fiscais após deixarem os cargos no governo. A advogada Vera Chemim, mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, entende que o TRF1 sequer julgou se Dilma é inocente ou não. Houve uma extinção da ação, sem resolução do mérito. Não é uma questão de inocentar, e sim de caráter formal e processual, explicou ela. Vejam, né? A tentativa de recriar a história, como colocava Winston lá no 1974, quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro. Então, a ideia é passar aqui para o público a falsa informação que não houve crime de Dilma, ou mesmo não houve crime de Lula, do PT, não houve um escândalo de corrupção investigado pela Lava Jato, foi tudo parte de uma perseguição da direita contra os coitadinhos que não tinham responsabilidade nenhuma. De fato, é absurdo que Dilma tenha sido julgada apenas por pedaladas e mesmo Lula por aquelas questões do sítio ou do apartamento e tudo mais, quando o crime foi muito mais grave. Foi a criação de um esquema de desvio de dinheiro público para alimentar um projeto totalitário de poder não só no Brasil, mas em vários outros países, inclusive Angola, onde Lula falava. Angola, né? Que recebeu recursos do BNDES através das construtoras corruptas e também há vários indícios de desvios de dinheiro naquele país. E Lula aproveitou para anunciar que vai retomar esse esquema de empréstimos do BNDES para as construtoras. Quanto será que será adiado agora? Mas o ponto é, percebam, eles mentem de forma sistemática, eles apoiam governos totalitários que estava o Lula aplaudindo a entrada de Arábia Saudita, de Irã, de Etiópia, de países, ditaduras brutais nos BRICS e ao mesmo tempo se apresenta como defensor da democracia. Estendeu o tapete vermelho para o Maduro, que promove crimes contra a humanidade lá na Venezuela, outros ditadores, lá na Nicarágua, o amigão do peito do Lula, Daniel Ortega, fechou universidades católicas, acabou com a ordem jesuíta do país, tomou os bens, está perseguindo, está matando, está censurando, está torturando. E esse sujeito se apresenta como defensor da democracia, quem apoia, quem financia esse tipo de coisa. E agora a mentira é que não promoveram crime algum, nem mesmo as pedaladas. E falando em direitos políticos, não podemos esquecer que foi no julgamento do impeachment que seguiu todo o rito, que tentou ainda ser freado pelo Supremo, para quem não lembra, lá na definição da pena, Dilma foi separado, como se pudesse ser, sob comando, sob presidência e julgamento do companheiro Lewandowski, e a Dilma não foi condenada a perder direitos políticos por oito anos, mesmo que a lei defina essa perda. E aí foi tentar ser senadora em Minas Gerais e perdeu as eleições, mesmo com as pesquisas sugerindo que ela estava à frente. ficou em quarto lugar. Temos que lembrar disso também. Então se criou uma situação em que há uma verdade oficial, há uma agenda a ser definida para beneficiar um grupo, e tudo que é contra esse grupo, tudo que é crítico, é apresentado como fake news ou como ataque à democracia. E muitas vezes isso é o inverso da realidade. Eles transformam mentiras em verdades e as verdades eles chamam de fake news. Eles defendem a ditadura e se apresentam como defensores da democracia. Se apresentam como defensores dos pobres e apenas produzem, criam pobreza. Tudo em nome da manutenção do poder. e cada vez mais um poder totalitário. Aplausos do poder.